TV Artilheiro Para definir em uma palavra, em uma situação, o que te levou ao Ceará? Por que o acordo com o Ceará? Você tinha outras propostas? Verdade que tem uma torcida maravilhosa e isso foi muito importante a hora de decidir para vir aqui Biancucci, apesar de você ser um jogador jovem ainda, você teve passagens pelo futebol argentino, do futebol do Paraguai Você poderia passar para a gente o teu melhor momento em algum clube desse? Sim, acho que todos os times onde passei aprendi coisas, agora estou um pouco mais maduro do que antes e venho aqui para ajudar, para seguir aprendendo e conseguir coisas importantes Você também esteve em clubes brasileiros, no caso do Bahia, a tua passagem no Vasco parece que foi curta você não teve tantas oportunidades, você poderia explicar por que? Essa é a decisão do treinador, eu tive poucas oportunidades, mas o futebol é assim, tem vezes que está jogando, tem vezes que fica de fora e já está, o que aconteceu em Vasco já é passado, agora estou olhando para frente Biancucci, você pode relatar aqui para a Maltese do Estado quais foram os clubes que você atuou no seu futebol atualmente? Fala devagar, por favor, não entendi nada Os clubes que você atuou na sua trajetória futebolística até o momento? Os times onde eu passei? Quatro clubes? Passei por Alemanha, em 1860 Múnich Passei por Independiente do Paraguai Olímpia do Paraguai, Bahia e Vasco E agora aqui no Ceará Eu sou um meio atacante e gosto de estar em contato com a bola, assistir a meus companheiros e também fazer gol O futebol brasileiro, você vê alguma diferença? Você já está torta, muito adaptado? O futebol brasileiro já conheço, já joguei dois anos aqui, já estou adaptado Com os amigos de rádio, né, que passou por aqui Deixa eu chegar aqui, por favor Biancucci, como é que... você teve uma passagem pelo Bahia já no Nordeste, né E está de volta ao Nordeste Por ser no Nordeste, por você ter se dado bem no Bahia Isso pesou na tua vinda para o Ceará? Não, não, sim Quando eu jogava no Bahia Bahia tinha uma torcida também importante E sei que a torcida do Ceará é muito grande E isso... sempre gosto de jogar em times que tem torcida grande Você não tem Nordeste, Bahia, Fortaleza, você não tem Vai ter pelo menos... aclimatação você não tem, né Não, 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 no Bahia estava... no Salvador é muito quente como aqui, assim que não tem problema O que você conversou já com o Luiz Caceca da maneira que o Biancucci gosta de jogar? Não, ainda não falei muito, sempre trabalhamos, estamos treinando Um treinador muito bom que me recebeu, muito bom Igual que meus companheiros e ainda não falamos muito Do grupo, como é que você está com o grupo, com os novos companheiros? A verdade é que me receberam, todo mundo muito bem São caras muito bons, todos, assim que contento e com ganha de continuar trabalhando Para chegar bem ao início do campeonato Seus companheiros, o grupo em si é um grupo novo, né Vai ser um time... ao perfil que o Luiz Caceca quer É um time de velocidade, de pegada, de muita marcação Você gosta desse estilo de jogo? Claro, sim, sim Eu sou um jogador que gosto... gosto de jogar para frente Eu acho que com os jogadores jovens vai ser mais fácil ainda Por ser argentino, né? Aqui já teve alguma... pelo menos uma brincadeira Um argentino, do Cearense, não? Não, não, não... a verdade é não Valeu, Biancucci, tá importante... O Biancucci, eu tô pensando aí nesses primeiros jogos Como é que você... você chegou um pouquinho depois A pré-temporal, a gente já começado, né? Como é que você tá para essas primeiras partidas? Quando é que você acha que vai estar no ponto, assim Pô, tô no meu melhor? A verdade é que... Estou trabalhando bem, fazendo uma boa pré-temporada Ano passado eu não fiz E isso... depois... durante o ano... pesa, né? Agora estou fazendo a pré-temporada Estou melhorando o treinamento, o treinamento Assim que... quando o professor me dê a oportunidade Eu vou estar para jogar, claro Quando eu falei da adaptação um pouco Eu ia mandar uma outra pergunta Mas o companheiro estava ao vivo A adaptação foi mais rápida no campo, jogando Ou na fala, no português? Não, não... nas duas coisas Tanto para falar como para jogar Estou adaptado nos dois sentidos Não, eu não entendi Pretende ter uma melhor sorte jogando esse ano No time titular do Ceará Do que você teve ano passado no Vasco da Gama Que não teve muitas oportunidades Não, agora estou aqui no Ceará O ano passado eu já esqueci Foi um ano ruim para mim Mas... isso também aprendi muito também De que não joguei muito Isso... cada jogador aprende Tem coisas boas, coisas ruins Agora estou aqui no Ceará Mirando para frente Com vontade de... De jogar e de conseguir coisas importantes com esse time Nesse primeiro semestre Nesse primeiro semestre O Ceará vai defender principalmente O título da Copa do Nordeste Que é um título regional Um título bastante importante Você já jogou essa competição? Conhece? Já ouviu falar sobre ela? A expectativa de uma competição tão disputada Quanto outras que vão ter pelo Anão? Claro, a verdade é que Eu quero ganhar todas as competições Vamos jogar o Cearense, o Nordeste O Brasileiro, a Copa do Brasil E acho que todos os meus companheiros Pensam como eu Que vamos querer ganhar tudo